Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, estamos juntos, unidos, nesse momento especial. Momento de encontro pessoal com o Senhor, né? A experiência do amor, a experiência de uma vida nova. Tudo isso engloba este programa. O amor vencerá. Mande o seu pedido de oração para o Instagram, também para o Facebook do Amor Vencerá, ou ligando 0 operadora 12, 3186 2600, tá bom? Bem-vindo. Bem-vindo, Tiago Tomé. Obrigado, Salete. Foi legal, a gente já apareceu, já chegamos no programa, antes até de ser apresentado, a gente já estava aqui no fundinho, nos preparando para essa experiência maravilhosa com o amor de Deus, com as curas, com as libertações, com aquilo que é possível acontecer quando nós nos colocamos na presença desse Deus, né? Isso mesmo. E é só o bem, né? Então, o bom é isso. A certeza é essa de que quando nós nos colocamos assim, perto desse Deus, na presença desse Deus, em intimidade com esse Deus, Ele faz maravilhas em nosso favor. Isso aí. Sapo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia, maravilha. Mandar um abraço lá para Lorena, para a Dersi, que fez o aniversário ontem, seus 81 anos, eu falei, você está com 18, é só inverter, 18, maravilha. Um abraço, Dersi, é isso aí. Daqui a pouco, palavra de Deus chegando até a sua casa. Padre Gilberto, bem-vindo. Salete, depois do Padre Gilberto, rapidinho, viu? Pode dizer. Eu fiquei devendo parabéns para a Brigitte aqui, já que o Sapo falou, né? Verdade, Brigitte. Parabéns, viu, minha irmã? Se você estiver acompanhando agora aí, no evento, as canção nova, nossa irmã de comunidade portuguesa, o nosso carinho aqui não vou vencerá. Parabéns, Deus te abençoe, que continue essa alegria maravilhosa que você traz para nós, todos os dias, viu, Brigitte? Um abraço. Um abraço, é isso aí. Bom dia, Salete. Parabéns, Brigitte, né? Deus abençoe você. E também a todos, seja bem-vindo a esse programa que diz que o amor sempre vence, o amor vencerá, né? Hoje colocamos os pedidos de oração pela Fran Lúcia Monteiro, que pede pelos seus filhos, Caio, Raíssa, a Geovana, Geovânia Gomes, que pede pela aprovação do exame do DETRAN. A Cristina Farias, que pede pelo emprego de sua sobrinha, Jaqueline, é o Fernando Saturnino, que pede por um emprego para Vilma, e pede pela cura de seu neto, Leonardo, que está na UTI. Estamos rezando. Rezamos pela família do Oscar, que faleceu ontem, ele que esteve muitos anos conosco, aqui na Canção Nova. Nós agradecemos a Deus por esse tempo que passamos com ele, e rezamos para que o Senhor console toda a família. Também, a Marilac Antunes, que pede a libertação de Bruna Antunes. Olga Campos, que pede pela cura do câncer. A Celina Moraes, que pede pelo seu filho Rian, com problema renal crônico. A Elineide Gomes, que pede por um emprego. Rezamos por todos os pedidos dos sócios evangelizadores, por você que escreve para nós, no Instagram, no Facebook, que entra diariamente nas nossas redes sociais. Eu sempre estou acompanhando as redes sociais, os pedidos de oração, sempre apresentando a Deus. Porque eu sempre falo que a nossa missão na Canção Nova vai além dos estúdios. não morre aqui no Amor Vencerá. Ela continua fora desse programa. Então, eu tenho acompanhado a você que manda o seu pedido de oração. Está certo? Fica tranquilo. A sua intenção está nas mãos do Senhor. Mais do que eu, Ele vê o seu dia a dia. Ele vê a sua necessidade. Ele vê aquilo que você necessita, que cada um de nós necessitamos. Vamos cantar? Vamos cantar. Na presença desse Deus, que tem maravilhas a realizar em nosso favor, vamos clamar os milagres, as curas, do que você precisa nesse dia. O Senhor nos faz uma promessa. Se você bater, se você clamar, se você pedir, Ele te ouvirá. Vamos cantar assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor que quer se cumprir em meio a nós. Pedir e recebereis, Nem o mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Nada maior que o poder de Deus. Nada acima do poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar com o Evangelho de João 5, capítulo 1 a 16. João 5, versículo 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos. Chamada Bethesda, em hebraico. Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados. Cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe. Queres ficar curado? O doente respondeu. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse, levanta-te, pega tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado. É sábado. Não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, disse, pega tua cama e anda. Então lhe perguntaram, quem é que te disse, pega tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Nós já rezamos muitas vezes com essa passagem, mas hoje rezando o que ressaltou para mim foi justamente o final, o finalzinho dessa passagem. Onde o homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Veja, o Senhor chegou perto dele, perguntou se ele queria ser curado. Há 38 anos ele tinha uma doença, não tinha quem levasse ele até a piscina, todo mundo entrava na frente dele. Jesus foi, chegou perto e perguntou, Queres ser curado? O que você quer? E ele disse, sim, eu quero. E aí o Senhor disse, levanta, te pega com a maca e anda. Mas até então o homem não tinha visto que era Jesus. Ele recebeu a cura. E logo adiante nós vemos que Jesus volta ao templo e reencontra aquele homem para completar a obra. Porque mais do que receber a cura, é preciso que nós tenhamos um encontro pessoal com Jesus. Aquele homem sabia que tinha sido curado por alguém, mas não havia ainda se encontrado pessoalmente. Testemunhado a cura, testemunhado quem o curou. Se nós formos observar muitos lugares, nós vemos pessoas curadas em muitos lugares. Você vê seitas que curam, etc. Mas tem um detalhe. O demônio cura também. Porque ele recebeu de dons, de Deus dons. Ele cura, mas ele cobra. E nós vemos aqui, quanto é importante nós sabermos que quem de verdade, além de curar, nos salva, é Jesus. É o Senhor. Tenho certeza que o Senhor ficou pensando nesse segundo momento, na direção espiritual que ele precisava dar àquele homem. Olha, não voltes a pecar para não acontecer coisa pior. Que coisa pior poderia acontecer? A morte. Ele novamente voltar para a cama e ficar pior do que o que estava. Então Jesus voltou lá, se encontrou com ele para dizer, olha, sou eu o seu salvador. Fui eu quem te curou. Sou eu que salvo. Sou eu, fui eu quem te curou. E não foi para se mostrar para o homem não. É porque o homem estava ainda sem saber de onde veio aquela graça. Quem era aquele homem? E o Senhor veio dizer para ele, pessoalmente. Faltava esse encontro pessoal com Jesus para ele se tornar uma testemunha dele. Veja, logo depois o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E esse detalhe era importante e esse detalhe era importante e é importante em nossas vidas. É Jesus quem cura. É Jesus quem salva. É Jesus o salvador, o Senhor, o libertador. O mais importante não é a cura em si, mas quem realiza. Quem realizou. E é muito importante que você também peça ao Divino Espírito Santo. que lhe dê a graça de mais do que alcançar uma graça nesse momento de oração. Você ter este encontro pessoal com Jesus. De você escutar o Senhor te falar. Sou eu quem te curo. Sou eu quem te chamo. Sou eu quem restauro sua vida. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor. Não existe outra possibilidade de cura e salvação. Se não por mim. Eu sou a porta. das ovelhas. Por onde passam as ovelhas. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Mais importante do que curar aquele homem. Jesus com certeza queria encontrar o poder de dizer. Olha, eu sou o seu salvador. Você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal? Você já deu ao Senhor. A abertura que ele precisa. para realizar muito mais em sua vida do que a cura física. Do que a cura de uma doença, de uma enfermidade. Porque ele quer realmente curar. Mas principalmente o seu coração. Principalmente o seu interior. Que foi o que aconteceu com aquele homem. Ele havia sido curado fisicamente. Foi uma cura em etapas. Primeiro o Senhor foi curando ele fisicamente. Curou interiormente. Curou interiormente. Só que ele não sabia. E o Senhor está dizendo para você. Você precisa saber. Que sou eu o seu salvador. A quem você tem procurado. Onde você tem procurado. A cura. A libertação para a sua vida. Onde você tem procurado. Onde você tem buscado a salvação. Quais os meios que você tem utilizado. Para buscar essa salvação. Que só Jesus pode te dar. Só ele. Não tem outro. Aquele homem estava ali. Paralisado há 38 anos. Esperando alguém que o levasse na piscina. Somente na hora que Jesus chegou. É que o milagre aconteceu. E eu tenho que lhe dizer mais uma vez. Somente na hora que Jesus chega. Em sua vida. Em sua casa. Em seu coração. É que o milagre acontece. O que é que é preciso fazer? Abrir o coração. O que é que é preciso fazer? Crer no Senhor Jesus. Crer. Levanta-te. De onde você está. Levanta-te da situação. De onde você está caído. De onde você está prostrado. De onde você está paralisado. Levanta-te. Aceita o Senhor. Já. Acolha o Senhor. Deixa cair do seu coração. As resistências. Deixa cair do seu coração. Os preconceitos. Deixa cair do seu coração. Tudo de negativo. O que você já ouviu. De Jesus. E da igreja. E olhe para a palavra. O que a palavra lhe mostra. Ele é o Salvador. Ele é o meu Salvador. Houve um momento na história da minha vida. Onde ele me levantou. Ele me levantou. Ele me retirou do pecado. Me retirou da morte. Me retirou das coisas piores. Que poderiam acontecer comigo. Ele também quer fazer isso com você hoje. Com a sua casa. Com a sua família. Mas principalmente com você. Por isso nós pedimos Jesus. Derrama a sua graça sobre nós. Vamos elevando os nossos braços. Talvez a sua situação não seja de uma paralisia de 38 anos. Mas talvez tenha mais de 40 anos que você não busca a igreja. Não busca a confissão. Talvez esteja paralisado com o pecado. E precisa de ajuda. De alguém que te leve até o Senhor. A esta água viva que ele tem a oferecer. Peça agora Senhor. Derrama o seu Espírito Santo. Derrama Senhor a sua graça. Derrama o seu poder. Liberta-me Senhor de toda situação de paralisia espiritual. De toda paralisia emocional. E por que não dizer físicas? Vem Senhor. Vem nesse momento sobre nós nos tocar. Vem Senhor sobre nós com teu Espírito nos tocar. E realiza em nós curas, prodígios. Mas principalmente Senhor. Vem se manifestar a nós. Como o Senhor se manifestou aquele homem. Dizendo. Você foi curado? Que bom. Não volte a pecar. Vai soltando a sua voz. Toma Senhor tudo que nos paralisa. Os pecados de estimação. As situações a que estamos agarrados, apegados. Vem Senhor. Vem Senhor nos tocar. Aconteça em nós. Ainda veja. Vem Senhor. Amém. Vem Senhor. Vem Senhor. ele já havia sido curado, ele já havia recebido o toque daquele que veio do céu, Jesus nosso salvador, da mesma forma cada um de nós possamos ser tocados, alcançados, invadidos pelo poder de Deus, que ele nos cure, que ele nos revigore, que ele nos lave, aquele homem nem mesmo entrou naquela piscina, mas já tinha sido lavado pelo Senhor, pelo poder de Deus, que essa água de Deus também passe por nós, que nos invada, que nos cure, ore assim, ore no Espírito, deixe ele ser seu Deus, e um trecho dessa canção que nós vamos cantar agora, que nos diz, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo, derrama sobre nós a água do amor, sim Senhor, aqui no amor vencerá, derrama sobre nós a água do amor, teu santo Espírito, lava, purifica e restaura-me de novo, cante isso, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo, o teu povo derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor mais uma vez vamos cantar, lava, purifica, lava, purifica e restaura-me, aquele homem foi feito de novo, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo, derrama, derrama sobre nós a água do amor, a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor, oh manda, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração, Jesus, manda teu Espírito, para transformar meu coração, enquanto a gente cantava isso, pedindo para que o Senhor transforme o coração, a Salete nos conduzia perguntando, onde é a sua paralisia, talvez não seja como a daquele homem, que era paralítico, paralisado nas suas pernas, talvez a sua paralisia seja nos relacionamentos, aí no seu interior, naquele perdão que você precisa liberar hoje, perdoe, você que ficou paralisado aí, a situação ficou toda em cima de você, então dê esse passo a partir da experiência com o Espírito Santo de Deus, que Ele lave, que Ele purifique, que Ele faça de novo, que Ele te dê um coração disponível a perdoar e a não mais ficar paralisado, mais uma vez diante dessa palavra, diante dessa oração, onde você ficou parado, quais são as situações que te paralisam hoje, deixe então, que Jesus com o Seu Santo Espírito, mova essas águas, que Ele nos mova hoje, o Espírito Santo é esse dínamos, é dinâmica, é movimento, então que a água de Deus passe em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, naquilo que precisamos falar, nos nossos ouvidos, naquilo que ouvimos negativo, que nos paralisou, quantas coisas ouvimos a nosso respeito, que nos paralisou, você ouviu algo a seu respeito, que te deixou ali sem avançar, aquilo te fez tão mal, que você paralisou, deixa a água de Deus passar aí, deixa o Espírito Santo Santo passar aí, restaurar e fazer de novo, e nesse mesmo sentido, e lembrando da palavra que a Salete frisou na palavra, dizendo que aquele homem não sabia quem tinha curado, seguindo nessa moção também, do que o Tiago vem trazendo, veja bem, aquele homem, ele só olhava para a piscina, ele só olhava para ele, para a enfermidade dele, para a piscina, eu quero chegar lá, assim como todos os outros enfermos, só olhava para aquela piscina, para que chegasse a hora e fosse curado, por isso aquele homem não percebeu o Jesus ali, e Jesus vem sempre ao nosso lado, é Jesus que é a piscina, é Jesus que é a água, é Jesus que é quem cura, aquele homem estava preso apenas na sua enfermidade, apenas olhando quando aquele anjo movimentasse a piscina, eu quero estar lá, Jesus disse se você quer ficar curado, e ele nem olhou para Jesus, ele disse quero, meu irmão e minha irmã, qual a tua paralisia, qual a tua enfermidade, não fique parado apenas na tua enfermidade, naquilo que você precisa da cura e da libertação, olha para o Cristo que está ao teu lado e que quer fazer a cura, é Ele que é a água que cura, é Ele que é o poder que liberta, então tira os teus olhos, daquilo que você precisa ser curado, e olha para aquele que faz a cura, olha para o Cristo que te cura pelo poder do Espírito, olha para Ele que te diz queres ser curado, queres ser curada, queres ser liberta, olha para o Cristo, deixa o Senhor fitar os olhos em ti e te perguntar qual a tua enfermidade, e o Senhor na hora certa, no momento certo, Ele fará o necessário na tua vida, mas olha para Ele, olha para aquele que é o autor da cura e da libertação, e a imagem que me vem é de uma senhora chorando muito, porque ela não perdoa, não consegue perdoar, os joelhos inchados, até mesmo cheio de água, dolorido, não consegue andar direito, por conta dessa mágoa profunda, e nesse momento Jesus te toca, nessa mágoa profunda que te paralisou, vai perdoando nesse momento, deixando o Senhor de verdade, realizar não somente a cura dos seus joelhos, que é o que você está pedindo, mas a cura do seu coração, do quanto o seu coração ficou dolorido, magoado, machucado, ferido, pelo abandono, pelas humilhações, pela indiferença, pelos gritos, pelos xingamentos, pela rejeição, e o seu coração foi murchando, e o seu físico foi sentindo, e Jesus está agora tocando, você quer ser curada, você quer ser curado, então abra o seu coração para perdoar, perdoe agora, você quer levantar dessa situação dolorosa, perdoe, incondicionalmente, perdoe, também o Senhor toca em pessoas, que até foram curadas fisicamente, mas faltou a direção espiritual, faltou você procurar um sacerdote, e confessar os seus pecados, buscar a absolvição dos seus pecados, é como se o Senhor dissesse agora para você, vá e não peques mais, para que não te aconteça doenças piores, coisas piores, não somente doenças, mas para que você não venha perder a sua alma, para que você não venha perder a sua salvação, busque um sacerdote, e cele esse perdão, numa boa confissão, e se você está impedido de confessar, de receber este sacramento, faça uma boa, um bom exame de consciência, um ato de construção profunda, e não volte mais a vida velha, não volte mais, para que não te aconteça coisa pior, é o que diz o Senhor na palavra, pessoas também que foram curadas, mas não voltaram para a igreja, não voltaram para o Senhor, ficaram com a cura que Jesus realizou, mas ficou sem conhecer, ficou sem se encontrar com Ele, hoje o Senhor está novamente reafirmando, você foi curado, você foi curada, e fui eu quem te curou, fui eu, Jesus Cristo, o Senhor, quem te curou, agora volta para mim, volta para minha igreja, volta para o meu coração, volta para a Eucaristia, esta água viva, que sai do lado aberto do coração de Jesus, do lado direito do coração de Jesus, flui para o seu coração, nos sacramentos, é lá que a cura é definitivamente selada, nos sacramentos, não são as garrafadas que vão trazer cura para você, nem tão pouco as cirurgias espirituais, não, para você que é católico, é Jesus e somente Jesus, que de verdade pode resgatar você, de toda e qualquer enfermidade física ou espiritual, mas principalmente a cura espiritual, é essa que Jesus está mirando agora, para que você permaneça nele, para que você permaneça na graça, para que você não seja como aqueles leprosos, aqueles dez leprosos, dez receberam a cura e somente um voltou para agradecer, porque o que o Senhor quer é que você permaneça nele, como também a este homem, não voltes a pecar, permaneça na graça, para que não te aconteça coisa pior, não é uma ameaça que o Senhor está fazendo, mas Ele está dizendo o que realmente acontece, aqueles que abandonam o caminho da salvação, se perdem, ficam desorientados, a vida bagunçada, porque somente Ele pode ordenar todas as coisas, somente Ele pode trazer a cura e a libertação para as nossas vidas, por isso Senhor nós pedimos, envia o Teu Espírito e cura-nos, ó Deus, cura-nos das doenças espirituais, cura-nos daquilo que trava a nossa caminhada, daquilo que paralisa a nossa caminhada de fé, que nos torna pessoas desconfiadas de Deus, Senhor derrama o Seu Espírito Santo e vem reavivar em nós o dom da fé, vem reavivar em nós o dom do amor por Ti, para que possamos permanecer na graça e não sermos ingratos, mas termos um coração agradecido por tudo que o Senhor faz e realiza em nossas vidas, Senhor derrama a Tua graça sobre nós, solta a Sua voz. Senhor está tocando numa jovem muito decepcionada com o Pai, porque o Pai abandonou a casa e o seu coração está ferido, decepcionado e o Senhor diz para você perdoar o seu Pai, para que você não fique paralisada nesse rancor, nesse ressentimento. Jesus toca também em mulheres casadas, que estão totalmente deprimidas, mais de uma, muitas mulheres mulheres depressivas, por conta da traição, da infidelidade dos maridos, do seu marido. Coloque agora o seu marido diante de Deus. Ele é a piscina de Siloé. Ele é o lugar onde você pode mergulhar o seu esposo, a sua esposa. João Paulo II dizia que a Santa Missa é como uma grande piscina do sangue de Cristo. Não é mais a piscina de Siloé, mas a piscina do sangue de Cristo. Mergulhe agora os seus no sangue de Jesus. Vai mergulhando os netos, vai mergulhando o marido, a esposa, os filhos. Mergulhe sua família na piscina do sangue de Cristo. Mergulhe o seu casamento na piscina do sangue de Cristo. E nós pedimos ao Senhor que nesse mergulho no sangue de Cristo, ele liberte todos aqueles que estão oprimidos, amarrados às forças do mal. Todos aqueles que têm sido atacados por Satanás. Senhor, nós pedimos a libertação nesse momento. Liberta, Senhor, pelo poder do teu sangue. Nós clamamos o poder do teu sangue, Redentor, sobre todos aqueles que estão agora suplicando, pedindo, clamando. Eu quero reforçar tudo isso que a Salete foi falando e dessa questão que o Senhor quer curar a nossa alma. Veja bem, o Senhor está aqui nesse dia, querendo operar curas na alma. Porque muitas vezes, muitas enfermidades físicas que você está passando, não é castigo de Deus. Deus não está te castigando. Deus não é castigador, mas é que uma vida mergulhada no pecado, uma vida mergulhada em situações de pecado, vai te deixando vulnerável a doenças espirituais. E essas doenças espirituais vão refletindo no teu físico. A falta do perdão vai ocasionar, às vezes, doenças físicas. Por isso, deixa o Senhor curar a tua alma. Era o objetivo de Jesus sempre, primeiramente, salvar a pessoa, a alma. Depois, Ele curava as doenças físicas. Deixa o Senhor curar o teu coração. Curar a tua alma. Te libertar de uma vida de vícios. De uma vida de pecado. Hoje, é o dia da tua salvação. O dia que o Senhor, que é a piscina, que com o seu sangue, nos lava e nos purifica e nos salva. Obrigado, Senhor. O Senhor está lavando pessoas que têm drenos. A imagem que eu tinha era de um dreno. E o Senhor tocava essa pessoa e desaparecia toda a infecção. Toda a bactéria. Tudo aquilo que estava infeccionado. O Senhor está abençoando os medicamentos. E o Senhor está trocando este dreno. Obrigada, Jesus. Eu te louvo por inúmeros enfermos que estão sendo tocados nesse momento. Por inúmeros enfermos que estão sendo curados. De diversas enfermidades que nós não seríamos capazes de estar aqui narrando. Mas o Senhor sabe. E por isso Ele concede a cada um o que cada um necessita. E colocamos aqui nessa barquinha de oração a sua vida. Colocamos nessa barquinha de oração a sua intenção. Colocamos também todos os pedidos que chegaram no coração do Pai das misericórdias. Pelos sacramentos que há muito tempo você não recebe. Nós rezamos ao Pai das misericórdias. Pelo seu retorno a Deus. Pela sua perseverança. Pela sua permanência no Senhor. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Sou muito agradecida ao Senhor pelo projeto Daime Almas. Que proporciona esses momentos tão maravilhosos na presença de Deus. Vamos aplaudir o Senhor pelos 5% que nós alcançamos. E pela possibilidade de chegar até você com este momento de oração. Não é, Tiago Tomé? Com certeza. Maravilhoso termos um sistema como o Exo de Comunicação. Um projeto desse, na verdade, como o Padre Gilberto ainda dizia, o Senhor veio para salvar. Por isso que o nosso projeto é Daime Almas. Nós queremos também entrar nesse caminho junto com o Cristo, que é o nosso Salvador, para que nós possamos cada vez mais resgatar almas para Deus. E a TV Canção Nova, o sistema Canção Nova de Comunicação, os nossos produtos, são esse meio que a gente consegue chegar até você. Se não fosse essa ponte aqui, da câmera que está ali, do sinal que é transmitido, a gente não conseguiria rezar com você nesse dia, nesse instante. E há tantos anos, como a TV Canção Nova já faz 30 anos. Então, o programa O Amor Vencerá é um dos que estão há mais tempo aí dentro da nossa rede de televisão, da TV Canção Nova, já há 30 anos evangelizando. Então, é maravilhoso. Obrigado porque você sustenta essa obra. Você que está aqui, você que está em casa. Mas a gente segue, né? Porque todo mês a gente tem as contas a pagar, a gente tem o sinal da Canção Nova a também quitar ali, todas as dívidas. E você, quando entra de sócio, quando faz parte dessa família, nos ajuda a manter essa obra maravilhosa de evangelização. Uma das formas nesse mês, aliás, nesses três meses que seguem, na verdade, é o boleto mensal. E a gente tem o boleto extra, no valor de 20 reais. Está aqui, aqui a gente tem o Vamos Juntos Evangelizar e tem também o boleto extra. Então, a gente vai, a partir de 20 reais, que é a doação no boleto extra, você também faz parte dessa nova promoção que vai ter. Então, são três meses que a gente começa com DVDs de pregação, na verdade. É a ação, palavras que curam, né? Exatamente, é isso que eu estava procurando. Ação Palavras que Curam, você que ajuda com o seu boleto mensal e depois paga o outro boleto no valor, a partir de 20 reais, você faz parte dessa promoção Palavras que Curam, tá bom? E aí você tem acesso no site. Exato. Não é? Clube.cancionor.com. Você entra lá, entende melhor um pouco dessa promoção e, é claro, você recebe aquilo que a gente já faz em uma hora aqui no nosso programa ou também no Canção Nova Play, quando você entra. Você também tem na sua casa, a partir desse DVD, a oportunidade de rezar com essas palavras que curam e de estar com muitos dos nossos evangelizadores. Padre Bruno, Alexandre Oliveira, Padre Adriano Zandoná, o próprio Dunga também, aí faz parte desse primeiro kit de pregações, palavras que curam nesse mês de abril, tá bom? Bom, e temos também hoje, de forma especial, esse livro Passos para a Cura e Libertação Completa, o livro do Márcio Mendes, hoje a gente falou tanto de cura, né, e de libertação, então, esse livro maravilhoso do Márcio, Passos para a Cura e Libertação Completa. Tá liga? 12-31-86-2600 e também todos os nossos produtos de evangelização pelo loja.cancionor.com. Tem CD do Tiago Tomé, da Salete Ferreira, do Sapo e também nas plataformas digitais, você já ouve o nosso padre querido aqui, uma super voz, na verdade, eu gosto muito quando a gente está com o padre, além de todo o conteúdo que ele traz, também tem essa voz maravilhosa. Se você entrar lá, seja no Deezer, no Spotify, no iTunes, eu não sei por onde você ouve música, mas também você consegue acompanhar o minissério do padre Gilberto, tá bom? Ele está no Padre em Canções, né, os padres que cantam. Isso, isso. E em junho vai ter um lançamento, né, um EP. Que legal, que coisa boa. Tudo isso para evangelizar, minha gente. Queremos chegar até você com a palavra de Deus. Por isso, nós não nos cansamos de dizer, contribua com a canção nova. Vem aí mais um evento de evangelização, né? A Festa da Misericórdia. Em junho, né? Não, agora 27 de abril. Eu acho que você estava falando da Festa do Pai das Misericórdia. É que eu estava na missão de manhã às sete horas, o padre Bruno já falou da Festa do Pai, que vai ser 14, 15, 16 de junho. Isso, já vai preparando a caravana. Como é que eu já estou aí no pique do Pai, mas antes tem a Festa da Misericórdia. É, o Pai e o Filho estão juntos. Quem veio a mim, veio o Pai. Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.